Nesse dia eu campo do Florido Tira meu boi, vira as estrelas Avança, vai dançar, dormindo com develas Agora dança, roda e balança Traz a emoção do coração, se amar Tira meu boi, vira as estrelas Avança, vai dançar, dormindo com develas Agora dança, roda e balança Traz a emoção do coração, se amar Obrigado, gente Obrigado pela presença de todos Nesse dia eu campo do Florido Caminhando pela beira numa noite boarada Poco de cores e domino garantido Sob as provas recutidos da galera encarnada No chingado de um corpo É nosso sempre escorre, faz o povo Arrepia Vamos brincar com de novo Com o brilho desse boi A alegria dessa gente é balançar Gira meu boi, vira as estrelas Avança, vai dançar, dormindo com develas Agora dança, roda e balançar Traz a emoção do coração, se amar Gira meu boi, vira as estrelas Avança, vai dançar, dormindo com develas Agora dança, pode ir pra dançar, traz emoção no coração pra se amar Agora dança, pode ir pra dançar, traz emoção no coração pra se amar Agora dança, pode ir pra dançar, traz emoção no coração pra se amar Oh, 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 oh